Fala galerinha do canal, bem-vindos a mais um vídeo Rolôzinho do noturno, fazendo compras Fazer um vídeo para testar também com o celularzinho Tem que pegar mais um noturno aí, dá para começar a fazer um vídeo à noite Foi Um pouquinho do Vietal, o novo regulador A gente vai ficar agora a doa Está dando uma hortinha Não parou não, o tic tac ali O ponteiro está passando ali, não está fazendo barulho Não Se pisa na miragem, ele faz menos barulho, tem como que tira Sim, e ele está com aquela lente Não faz um barulho tipo, olha só Não sei se aparecer no vídeo, se aparecer no vídeo alguém souber o que é Um reflexo lá, agora no jadão Tô 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 Mas tem, tem que dar uma parra de trem Tem que dar uma piña em trem Tá bom Como? Fazer média? Fazer média? Fazer média? Ela mantém, né? Tem que puxar ela mantém Muito massa o pouquinho dele Tem que ver aquele esquema da roda Acho que não tem alguma coisa desalinhada na roda O carro está chacoalhando É que foi mexida a suspensão daquela vez Daí não foi feita a linha mesmo Acho que foi muito massa Eles dizem aqui O carro está no carro O carro está no carro O carro está no carro Tem muita distorção que vai ajudar Bastante Então a gente vai dar uma filmada no carro A frente é a travada ali Sim Para trás é que precisa Bota uma ali atrás Bota na frente se vê que precisa Bota também Terminou o carro para ficar entrando em curva Nem nada Acho que na frente a gente vai ajudar bastante A traseira Não posso colocar porque não vai ter nada Ali no bota na mala Quero fazer um bota na mala bem clean Um carro bem clean Sim Dá para fazer? Comprar os materiais Vai fazer igual nós fizemos Nós falamos naquela vez Fazer tudo saudadinho Fazer ali na parte de cima Do copo da Macedônia Até acho que tem uma Está dando um pouco de Cambagem ali eu acho Esse é o caso Daí que eu ia tirar Já corrigi Hum Aos pouquinho vai pegar uns detalhezinhos aqui Outro lá Outro lá Tem bastante coisinho para fazer Temo bem 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 Vamos fazer uma lanchinha, um barulhento A gente abre um pouco e se escapa Só um buraquinho Tem que descobrir o que é essa coisinha, apertando por dentro dele para Uma coisa que eu vou dentro Ah, eu acho que é por dentro do pé Mas se eu subir um pouquinho o giro já vai parar Só botei o pé em cima Um pouquinho mais mesmo Olha, mexendo Mas depois eu vou subir um pouquinho mais o giro Se ele ficar assim A caralhada vai em 500 O giro é baixo né, geralmente o giro fica em 1000 Mas fica mais legalzinho Mas ele deu uma abaixada naquela hora Que você deu uma acertada nela É, aí quando o carro está quente Ele está meio estudo Aí mudou um pouco Muito legal Deu um pouquinho da hora Aham Ela mudou né Depois que você trocou ali a parte da bobina Ela deu uma mudada até o ronco Que mudou a queima né Sim Ficou mais legal né Aham Ficou mais legal do que a primeira Que já estava Aquele primeiro estava falhando Estava fraca Não Ela deu uma rachada né A mulher quer sair duro né Sim A mais dura né É só cuidar também Que legal Que legal Que legal Dá pra ir lá no meio como mais? Dá Dá Você entra aqui ó Você entra aqui Normal que eu Como se estivesse entrando O estacionamento ali Que legal Pode entrar aqui mesmo? Pode Hoje os carros atravessam para o outro lado É né Aham Eles saem do estacionamento aqui e atravessam para o lado Isso daqui é tanto para o carro Bicicleta quanto para o pessoal O pessoal passa aqui Na verdade é a toa né Não tem Se eu guarda Meta a qualidade para o lugar É O que é certo é andar pelas laterais Mas o pessoal passa aqui Tem que andar aqui É a vitrine É a vitrine É a vitrine É a vitrine Eu tô olhando Pode botar ele aqui Tira uma vitrine Vai rapidinho Então antes que venha a vitrine Sei lá Aham Fora da lei Tem que dar uma pausa no vídeo É verdade Mas deixa eu filmar Que eu vou mostrar a cena Sim, olha o futebol lá Parou lá Vamos chegar rapidinho Chega galera, vou mostrar pra vocês Olha o futebol Olha Masa, né? Vou botar uma foto na postagem, né? Olha a igreja Está joia aqui Estou na grande golada e perdeu um pouco de Luloidade Vou botar uma foto aqui de volta Galera, já tiramos na outra volta Olá E o cinto bateu Já está esperando mais um pouquinho Volta para o mesmo lugar ou para o mesmo lugar? Tanto faz Você pode sair para lá Como você pode sair por ali também? Nossa, o cabelo está tudo bem Não está do vento, porque ficou O meu carro nem está para casa Vai tirar a foto com o chafariz? Vou botar ali no chafariz Que massa com o seu bracinho aqui Vou botar ali no chafariz Aqui está ali no chafariz Aqui está ali no chafariz Vou fazer um clipe Para aquele outro vídeo que eu quero fazer lá Ah, sim Vai ficar legal Porque aqui ficou legal, né? A liminação também é boa Aqui está ali no chafariz Aqui está ali no chafariz Aqui está ali no chafariz Isso Junto com o carro Aqui está ali no chafariz 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 E o chafariz Aqui está ali no chafariz É transborda ali em cima. É uma pessoa chamada de cachoeira. Cachoeirinha. Quanta gota? É só as gotas que caem aqui. Vou sozinho cá. Eu tenho que conseguir dar um rolê assim sem puxar para ver esse ciclo econômico ir puxando o nosso ponteiro lá. Mas o... né? O pezinho não se aguenta? Não. Ah, o carro é pra brincar mesmo. Pra fazer médio, ela faz no dia a dia trabalhar. É. Semana, de noite, pra dar um rolê assim e curtir. A professora se monta aí. A lente dela para a dia fica bonitinha. Eu tô doido, mas eu não sei com mais pra lente. A gente já chama a atenção por causa das luzes. Por causa do tamanhinho. É pequeno. Não é baixinho, mas é um pouco mais baixo. Aí o... O roco. O roco. Esse é difícil até, né? Tem que ter? E quem tem também não vende. Se vender é porque tá muito precisando. É. Hoje em dia pra vender um carro bem montado, um projetinho bem montado, bem cuidado, ou a pessoa recebe uma proposta muito boa, ou tá precisando da grana mesmo. Aham. Não precisa não. Aquela ranhadinha de leve. Aqui as coelhas, né? Ligar o forone. Aham. 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 Aqui tá legal só ficar só com uma danjadinha ali. Porque aí a rua mistura ali. Aham. Aham. A terceira você corre. Sim. É normal já. Estou. Estou. Vai pela bala. Vai pela bala ou vai cortar ali na metade? Não consegue. Eu acho que eu pergunto no sul ali. Fala no sul. Uma outra um pouquinho maior. Mas nós. Vamos pegar uma rede ali. Essa terceira, cara. Tem que engatar o aspirão pra entrar e depois tirar o pé. Esse buraquinho também, ah... Vai ficar tudo tremido aí, mate. Não. Ele tira na... E aí que o véio tá passando. Aham. Aham. Ah, eu sei. Vai do lado do Corolla. Aí, o Corolla, né? Dos longos. Aham. Dos anos. Dois. 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 Ele fica muito bom, né? Meu Deus, cara. Que bom. Ele fica bom, bom, bom. Aham. Mas não é massa, é emoção, né? Tu volta 5 horas e eu presto 400 Sim, ele vai e na hora que você arranca e dá aquela arrancada ele responde Nossa, o ponteiro é legal, a gente chega a baixar É normal, né? Cada pisada é um risquinho a menos Não é isso, ele baixa mesmo, né? Mas é legal Só que ele é bem molinho, bem molinho Que ele é levinho, né? Sim, por isso que seria bom a barra de torção Pra ela dar aquela firmada, né? Um trobo dentro aqui? Você vai puxar de novo? Imagina se não... Parece um carro pra botar do lado? Nossa... Eu vou buscar o meu, lá por aí Já chegou o quarto carro Tem uma pressão na frente, mas acho que é um ambulante Acho que é um ambulante Acho que é um ambulante Pela velocidade é um ambulante Tá muito alto É, tá muito alto mesmo Oh Dá uma lombadinha na frente Graças a você levar o vídeo, não sei se fica pior ou é melhor Sempre vai poder ficar caindo Tá muito bom Tá muito bom? Tá... não é ruim Dá uma limpadinha ainda Não Vou ir rodar por aqui, não é? Aqui não Só lá na frente, lá na... Tá bom Vamos sentar, tem que ver se eu reclamo, andando de boa, né? Sim Quando vem pelo Gataminim, pega a roda da roda, melhor, né? Aham Porque lá embaixo tem que dar umas roda quentes pra você ir lá É, é, é É, é Calma, velho Um dia de chuva, né? É, pode ser um carro de novo, gente, cara Galera, por ali na pracinha aqui, vou deixar ligado pra vocês ouvirem o rompo Vou descer também, não? É o que? Não quero chuva, né? Pode vir É Não, tá ligado, né? Não vou engatar Se liga, galera No rompo Caiu ali a pecinha, cara Putz, eu vou ter que enjambrar um... Alguma outra coisa, né? Tá chuva, né? Não tinha tão ficou de sniper Ficou bonitinho pra terra, né? Olha aí Olha a defesa Acho que eu vou ter que aumentar um pouquinho essa lenta Tá se falhando muito É, ficou tão gostosinho o barulho É isso aí, galera Espero que tenham gostado desse vídeo Mais um daily vlog Aqui de noite Fazendo um teste Dando um rolezinho do Fietão Se tiverem gostando Deixa o like Pra o de touca que tá chovendo Não esquece de conferir se estão inscritos Ou de se inscrever no canal Ative o sininho E compartilha o vídeo com um amigo de vocês Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu